E aí rapaziada, estou aqui hoje para mais um vídeo, o vídeo de hoje será diferente Eu irei responder algumas perguntas que me fizeram lá no Facebook Eu pedi para deixarem perguntas sobre futebol e vou responder algumas que estão aqui Na verdade todas, até o momento, eu publiquei há uns 20 minutos e tem alguns comentários Se tiver muito mais comentário, depois que eu terminar esse vídeo, eu gravarei outro vídeo Para responder as perguntas que faltaram, mas é isso, roda a vinheta A primeira pergunta vai aparecer aqui na tela, todas as perguntas, as pessoas que fizeram O Gustavo Medina perguntou, Cruyff, Johan Cruyff ou Zidane? Para mim, são dois baita jogadores, um dos melhores da história Ambos melhores da história Tanto Cruyff pelo Barcelona, pelo Ajax, pela seleção holandesa Com o Zidane ali, pela Juventus, pelo Real Madrid, pela França São dois grandes jogadores, são muito fãs do Zidane Para mim, é um dos melhores meias que eu já vi É, tanto que sempre que eu, já no canal, já tive duas vezes Tiveram duas vezes que eu fiz um vídeo falando Até recente, esse, vou deixar até na descrição aqui Que fiz top 10 perguntas, eu e mais quatro amigos E entre a top 10 perguntas, a última era a que falava qual o melhor time que eu vi Na verdade, os 11 jogadores melhores que eu vi montando o time Não 11 atacantes, mas montando um time de 11 que eu vi Do gol ao ataque, na verdade, do gol até o treinador, 12 E eu coloquei o Zidane no meio, ali, porque o Zidane pra mim Muita classe, pude ver, ali em 2006 Quando eu comecei a acompanhar futebol A partida contra o Brasil ali, me encantou muito Mas pra mim, o Cruyff ainda está um pouco acima do Zidane O Cruyff é uma lenda Revolucionou o futebol Foi uma lenda, assim como o Zidane Tanto jogador como treinador Só que o Cruyff está um passo à frente aí do Zidane Foi um jogador, assim, fantástico Que tem uma classe, assim como o Zidane Uma classe genial Mas o Cruyff, pra mim, é o maior holandês De todos os tempos do Zidane ali Briga muito com o Platini Enfim, pra mim é Johan Cruyff Mas é difícil dizer, porque eu sou muito fã do Zidane O Gustavo Medina perguntou também Para mim, nesse caso Já não é tão mais difícil, né Dizer, apesar de ser dois grandes jogadores Tanto o Henrique como o Ibrahimovic Mas pra mim o Henrique É a minha resposta A Tia Henrique Porque ele, acredito eu Que ele foi mais importante Nos clubes Do que o Ibrahimovic foi Para, nos clubes também, né Na seleção O Ibrahimovic foi muito importante Pra Suécia Sem dúvida nenhuma Tia Henrique Henrique Muito importante pra França também Em 2006 jogou muito bem Foi ele que fez o gol, né Que tirou o Brasil Mas pra mim o Henrique Jogou muita bola no Arsenal E muita bola no Barcelona Não que o Ibrahimovic não tenha jogado muito Pelos clubes Foi um baita jogador Na Inter Foi bem também no Barcelona Mas pra mim ele não teve a importância Não tô falando que ele não foi importante Nos clubes Mas não teve a importância Como o Henrique teve No Arsenal E no Barcelona, né Ganhando Champions League ali E se tornando Um dos grandes ídolos Ainda mais do Arsenal Ele é mais ídolo no Arsenal Bem mais, né Porque ele foi muito importante no Arsenal Que jogou muito bem Não ganhou Champions League pelo Arsenal Mas ganhou o Premier League E foi um baita jogador no Arsenal Por isso eu escolho Thierry Henry A próxima pergunta É da Vitória Santos Melhor batedor de falta Que você já viu Essa é um pouco difícil Porque vi Grandes batedores de falta Messi Cristiano Ronaldo Juninho Pernambucano Infelizmente Não vi o Marcelinho Carioca Que era um que eu queria ver muito Mas entre todos Eu vi Como eu falei Citei alguns aqui Que vi Que pra mim são ótimos batedores Mas pra mim Nenhum se comparar A Riquelme O Riquelme Quando era falta Na entrada da área ali Jogo do Boca Juniors Eu já esperava gol Ele fazia muito gol de falta Tudo bem que tem jogadores O Juninho mesmo Tem mais gol de falta do que ele Vários outros jogadores Messi Cristiano Ronaldo Mas pra mim O Riquelme Batia na bola De um jeito assim Fantástico Era uma coisa surreal pra mim Ele batia na bola Como ninguém Pra mim A resposta Que eu escolho é Riquelme A próxima pergunta é Do Lautaro Acha que o Cruzeiro Vai voltar com tudo Em 2023 Já que voltou pra Série A Eu acredito que em 2023 O Cruzeiro vai começar Recomeçar Os trabalhos ali Aos poucos Até porque não é fácil Ainda mais um futebol brasileiro Que tem muito time aí Com tudo O Palmeiras e o Flamengo São ali o top 1 Acredito que o Atlético É mineiro Em 2023 Também vai dar uma crescida boa Esse ano não foi bom Pro Atlético Que ano que vem Já vão renovar Algumas peças O Corinthians Pra mim também Vai crescer muito No ano de 2023 Mas pra mim o Cruzeiro O ano de 2023 É pra recomeçar Muito jogador Vai ser trocado Eu acho que A partir de 2024 Que o Cruzeiro Vai voltar a brigar Por grandes títulos A próxima pergunta É do Todos os outros Do Brasil A Arrascaeta é um grande craque Não é à toa Que vai pra Copa do Mundo Como camisa 10 do Uruguai Mas pra mim Renato Augusto Não fica muito longe Renato Augusto é um craque demais Pela idade que tem Ele conduz o jogo De uma forma perfeita Ali Colocaria ali Perto do Arrascaeta Renato Augusto O Everton Ribeiro Que nos últimos jogos Vem jogando muito Com o Flamengo Até mais com o Arrascaeta Apesar que o Arrascaeta É porque não está 100% Mas eu acho que falam muito Do Arrascaeta E esquecem O Everton Ribeiro Falando dos torcedores Do Flamengo O Everton Ribeiro É craque Teve o Scarpa Esse ano Jogou muito Não só esse ano Aí tem o Rafael Veiga Que vinha jogando muito bem Já deu uma queda Mas pra mim Os melhores meias São A Arrascaeta A Everton Ribeiro E Renato Augusto Melhores meias Em atividade Na atualidade Aqui no futebol Brasileiro Vamos à próxima Pergunta Que é do Pedro Schumacher Palmeiras em 2023 Consegue a Libertadores Mesmo sem reforços? Olha, eu acredito Que o Palmeiras É muito forte E não é só Questão de elenco O Palmeiras é forte A gente já acompanhou aí O B da Libertadores Por pouco não ia de novo Pra final esse ano Que ele tinha muita chance De ganhar Novamente do Flamengo Seria um jogo bem Bem disputado Sem dúvida nenhuma Mas eu acho que o Palmeiras Precisa ter umas peças-chave ali Pra que venha engrenar Mas com esse elenco E com o Hendrik Que já começou esse ano Jogou algumas vezes Com o Hendrik no elenco O Palmeiras tem tudo Pra disputar Não só Libertadores Mas todos os títulos aí Como em todos esses anos Vem disputando Campeão paulista esse ano Campeão da Recopa Campeão do Brasileirão Semifinalista da Libertadores Eu quase cheguei lá O Palmeiras volta em 2023 Assim como o Flamengo Como as duas grandes equipes Do futebol brasileiro E os grandes times Pra conquistar Os grandes campeonatos E a próxima pergunta aqui É do Lohan Yuri Quem será o técnico Do Corinthians em 2023 Na sua opinião Eu acho difícil de dizer Mas eu sei que não vai ser Não vai ser o Tite Como muita gente espera A gente quer Na verdade Nem que espera A gente quer O Tite não vai Ele vai descansar Depois da Copa Tem o Vosvolda Treinador do Fortaleza Tem o Eduardo Cudê Que dirigiu o Internacional No Brasileiro Aqui né Que estava no Celta de Vigo E tem também O Galhardo Esses são os três nomes Além do Tite Mas o Tite Como eu falei Não tem chance Na minha visão Vosvolda É um grande nome É pro Corinthians Sem dúvida nenhuma Fez um ótimo trabalho No Fortaleza Saiu do vigésimo Pra Libertadores E o Fortaleza Tá fazendo bonito demais Nos últimos anos Tem um Galhardo Que pra mim É muito difícil Ele pede Dois milhões e meio Por mês E o Eduardo Cudê Desses nomes Que são especulados Até aqui Ele diz que Eduardo Cudê É o que tem Mais força E mais condições De Corinthians Contratar Então Entre esses nomes Eu apostaria No Eduardo Cudê Não que eu queira Ele Tem um pé atrás ainda Mas Talvez Ele é um nome Maior nome Pode assumir Talvez até Desse certo Mas vamos ver Esses próximos capítulos A próxima pergunta É do Hector Entre Galo Vasco e Coindias Qual desses Vosvolda Irá conseguir O mesmo Ou até O melhor trabalho Que obteve No Fortaleza Essa é uma pergunta Difícil Mas eu já descarto Vasco Assim no caso Do Cruzeiro O Vasco Vai voltar Vai voltar Pra Série A Voltou Mas vai voltar A jogar Em 2023 Jogar Copa do Brasil Que é o que Tudo que o Vasco Vai fazer Assim como o Cruzeiro É recomeçar E não vai disputar Não vai disputar Títulos assim De cara Títulos de expressão Pra mim O Atlético E o Corinthians Seriam dois times Ali até Com elencos bons Parecidos assim Questão de elenco Vosvolda Eu acredito que Qualquer um dos dois Ele daria certo Por tudo que ele fez No Fortaleza Mas tudo também Vai depender Da janela De transferências O Corinthians Vai perder O Yuri Ao que tudo indica O Maicon Vai sair do Corinthians Também Ou seja Vai ter Algumas trocas Assim como o Atlético Mineiro Eu creio que vão ter Muitas trocas E Isso vai depender Muito Do elenco Que ele vai pegar Mas pelo que Eu estou vendo Ele está com Muito mais chance De ir para o Atlético Do que Para o Corinthians As negociações São bem mais Avançadas E creio que será Um grande nome Para o Atlético Se contratar E que ele vai fazer Bonito Como eu falei anteriormente A gente diz que o Atlético Vai voltar A pelo menos Incomodar o Flamengo E o Palmeiras Que são as elites Nos últimos Três, quatro anos Aí no Brasil A próxima pergunta É do Gabriel Santos Quem é melhor Paysandu ou Remo Para mim é o Paysandu Melhor, né Maior Paysandu Apesar que o Remo Também é uma grande equipe Não é atoa que são Os rivais ali Mas para mim O Paysandu Tem mais Até mais nome No cenário nacional Mas é isso Esse foi o vídeo de hoje Deixa um salve aí Para todo mundo Todos vocês Que comentaram Quando fizeram a pergunta E é isso Comenta aí embaixo Se você discordou De algum ponto Alguma coisa que eu falei Deixa o like no vídeo Se inscreva no canal Se ainda não for inscrito E ative o sininho Para não perder Os próximos vídeos E é isso Vou ficando por aqui Até a próxima Tchau Tchau Tchau